Música Tá começando o Antenados na geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Olha, deixa eu lembrar que o Antenados tem agora também uma fanpage, uma página do Facebook Só os Antenados com conteúdos exclusivos, a gente filmou agora o intervalo desse programa aqui Fantástico, um dos parceiros estava cantando e comendo ao mesmo tempo Você vai ver, a gente tem sempre conteúdos exclusivos, vídeos, fotos Que você só vai ver no fanpage do Antenados na geral, tá aparecendo na sua tela, é só E na internet, nas redes sociais e seguir a gente Hoje nós vamos dar continuidade a nossa série dos 10 mandamentos Vamos falar sobre honrar pai e mãe Vai ser muito bom pra falar um pouco sobre isso Recebeu ele que é pastor da igreja, comunidade da cruz, teólogo músico, Del Meu amigo, bem-vindo ao Antenados na geral Prazer, André, é sempre bom estar aqui, eu fico felizasso Ainda mais com essas figuras aqui, só fera Esse intervalo aí é antológico, você não perca Por favor, porque foi bom demais Só na fanpage do Antenados na geral Talento assim, revelado, musical Foi até chamado pra cantar no exterior agora, porque eu fiquei sabendo Ele que é pastor da juventude da igreja, comunidade batista do Rio de Janeiro Opção Jovem, Rafael Chedi, meu amigo Bem-vindo ao Antenados na geral Obrigado, estão aí, tenho certeza que vai ser uma benção Obrigado pela tua presença, irmão Estamos juntos agora Eu falei isso no último programa, que participou conosco também aqui, né? Pois é Vai participar, vai fazer um negócio em Harvard lá O cara tá cheio Obrigado, amigão Valeu Pra ter presença no Antenados Também recebo ele que é pastor, vice-presidente da comunidade Cristã Getsemane Ele é advogado e cantor David Muniz Bem-vindo, queridão Antenados Prazer, André Vamos mais um debate abençoado dos 10 mandamentos E tá bacana Quero participar, quero aprender e quero poder contribuir Vai ser bom Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia Pastor Mois Rubens Pastor, bem-vindo ao Antenados Ô pastor André, prazer estar aqui com o senhor, com todos os pastores aqui, você em casa também Espero, voltando aí a esse assunto que tratamos aí na semana passada Sobre os 10 mandamentos Estamos aqui contribuindo para o bem de todos nós nessa lei que é importante do caráter de Deus No último a gente falou sobre usar o nome de Deus em vão e de guardar o sábado, né? Agora estamos pro quinto, que é honrar o pai e a mãe André, existe ligação entre outros, essa cronologia A gente vai falar um pouco sobre isso, o contexto também dos 10 mandamentos Com ele que é bacharel em teologia E também psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude Rafael Soares, bem-vindo, querido Antenados Muito bom estar aqui, é um tema gostoso, importante Honrar a pai e mãe, né? Desde a época do Moisés Estamos aqui ainda debatendo sobre isso aí Vendo como está fazendo falta, né? Honrar a pai e mãe, né? É um tema importante, espero aprender muito em Cristo aqui Sobre esse tema aqui, com os irmãos aqui também Na verdade, tem os dois lados também, né, Rafael? Como honrar pai e mãe E faltam-se referências também de pai e mãe E querem acabar com referências de pai e mãe também A sociedade está faltando os super-heróis, né? Antes eram só os pais que eram seus super-heróis Agora não tem nenhum, não tem referência nenhuma, né? Está faltando muito isso, né? A gente vai falar como isso, e claro, as implicações, né? Que isso tem na sociedade como um todo Você pode participar conosco durante o debate Vamos colocar na sua tela os contatos para você Interagir com o Antenados na geral Em todos os programas, e acho que foi essa mesma equipe Que estava no último programa aqui Eu acho que é sempre importante porque muitas pessoas Às vezes não viram toda a série E é interessante a gente contextualizar Em que momento, né, estava vivendo o povo Deus entregou dez mandamentos para Moisés O que que eles estavam vivendo naquele momento Porque eu imagino, se ele entrega E a gente está no quinto agora Mas ele aborda Não terás outro deus em cima de mim Não farás esculturas, né, aí na terra Depois fala sobre usar o nome dele em vão Depois fala um pouco sobre guardar sábio É como se fossem coisas que de fato Eu vou pela mais grave Ou seja, devia ter muita gente adorando o teu Deus Devia muita gente estar tendo escultura Muita gente usando o nome dele em vão Muita gente trabalhando demais E não tendo tempo para guardar, para reverenciar ele E quando a gente chega no quinto mandamento Que ele fala de honrar para a irmã Eu imagino que naquele momento Eles viviam um tempo de crise de honra De guerra entre famílias Ou não, não sei Que momento eles viviam Vamos dar uma contextualizada sociológica Para o pessoal Para depois a gente falar um pouco sobre Como se aplica esse mandamento Para aquele tempo e para os dias de hoje Muitos teólogos falam dos dez mandamentos Como o pacto da lei Como a aliança da lei Então era um momento onde O povo tinha sido escravizado durante 400 anos Um pouquinho mais talvez E aí estava sendo liberto por Deus Com mão forte do Egito E Deus se estabelecendo como o Deus daquele povo E deixando isso muito claro E aí ele então Como eu falei no último programa Que os dez mandamentos são Um reflexo do próprio caráter de Deus Então não é apenas Por isso que a gente hoje Tem eles como fundamento A nível de mandamento Porque de caráter A nível de vivência Porque não é apenas Uma expressão Para um povo De uma época Mas é uma palavra estabelecida É uma base teológica É comportamental E tudo mais Para a igreja Hoje também Embora Como também foi dito No último programa Não é o caminho de salvação E o novo testamento Coloca os dez mandamentos Como um tipo de aio Como um escravo Que conduziu a gente até Cristo Por que conduziu até Cristo? Porque o povo era idólatra E por ser idólatra Por ter sido Durante tantos anos Vivido num lugar Onde a idolatria Era vivida De forma absoluta Integralmente Quando o povo sai Deus confronta o povo Com o caráter dele Entende? Com quem ele é Então se vocês são O meu povo Se vocês vão andar Sobre a minha promessa Se eu vou estabelecer Vocês como nação É importante Que fique claro Para vocês hoje O meu caráter O tipo de pessoa Que eu sou Quem eu sou E aí confrontando Isso com o cara Que é pecador É o que acontece hoje A lei vem E confronta o pecador E o pecador fala Caramba É um contraste Como eu vou conseguir Ser aquilo que Deus Quer que eu seja? Eu não vou conseguir Por isso Ela nos conduz a Cristo Então Ela choca o pecador Fazendo com que o pecador Não consiga viver Aquilo E por não conseguir viver aquilo Corra para Cristo Corra para a graça Corra para o evangelho Deixa eu fazer uma pergunta Ainda sobre a questão social Dessa época Porque assim Isso nós entendemos Chamamos de mandamentos Mas são as tábuas da lei Também falamos como lei E lei Se a gente for interpretar Hoje o que é uma lei Ela é Algum regulamento Algum parâmetro Que é proveniente De uma necessidade Tanto que leis Vão mudando E vão acontecendo De acordo com a necessidade Que existe Em um território Quer ver um bom exemplo disso No Brasil agora Estão começando a se discutir No próprio congresso Leis contra o terrorismo Que é uma coisa Que não acontece tanto no Brasil Acontece muito no exterior Mas como é um negócio Que está se globalizando Com grupos E guerrilhos Por exemplo Se alguém fizer Algum ataque terrorista No Brasil Não tem como julgar Esse cara Vão se julgar Sobre um assassinato Doloso Porque não existe Então quando Tem essa necessidade Talvez o pastor David A gente pode até falar Um pouco melhor Sobre essa questão de lei Como funciona O legislador vai E cria algo Para poder suprir isso Quando eu vejo Deus O legislador Nesse sentido Entregando assim Olha honra O teu pai e tua mãe Nos remete falar Poxa O pessoal não estava Respeitando o pai e a mãe Estava meio louco Mas para mim O que é difícil de entender Porque quando eu vejo Principalmente As vezes a gente leva Para filmes Ou entende A cultura do antigo testamento Era uma cultura patriarcal Muito forte A palavra do pai Era Minha mão era ponto final E acabou Pelo menos como a gente entende Até a tecnologia pátria O poder do direito Vem de lá Né Então assim Mas como é que pode Uma cultura Muito patriarcal Que o pai falava O último E Deus Existe uma demanda aqui De falar Tem que honrar O pai e mãe Ou seja A gente acredita Que esse povo Não estava honrando O pai e mãe Era mais ou menos isso Ou ele já estava Vendo para o futuro Como é que vocês entendem Um pouco desse Antagonismo que existe Na criação de uma lei Que parece que não tinha necessidade Porque já é uma sociedade Patriarcal Que nem hoje no Brasil Hoje a gente fala muito Sobre crise De relação Você vai um pouco Para a cultura oriental Já totalmente diferente A cultura oriental Tem no pai e na mãe Ou tem gente Até que comete suicídio Porque ele Foi desaprovado pelo pai Ou né O pai não gostou De uma atitude dele Ele se sente muito mal No Brasil hoje Parece que a galera Tanto faz como tanto fez Né A gente não tem tanto isso Mas Era um grande problema Naquela época A questão da honra Do pai e da mãe Por isso que Deus Falou Olha eu vou colocar Na minha tábua de lei Eu acho o seguinte Quando você fala de lei É uma tentativa De normatizar Regras de conduta Dentro de uma sociedade Às vezes até já existentes Até o pastor Pode ajudar Nessa contribuição Não sei se Eu estou pelo caminho certo De construção de lei Eu acho que naquele período Você falou bem Provavelmente Já existiu E está dizendo uma regra Mas eu quero ressaltar A análise exegetica do texto É interessante De alguns exegetos E teólogos Que não entendem mandamento Nesse sentido epistemológico Da palavra Mandamento Como uma ordem Como algo Não deixa de ser uma norma Mas é como se fosse Um conselho Uma sugestão Tem pessoas que acham Que a palavra sugestão E conselho Também não se aplica muito bem Porque perde o peso Daquelas normas Mas não Eu não vejo dessa forma Eu acho que uma sugestão De uma pessoa Que você confia Para você É uma sugestão Respeitável É uma sugestão Que você ouve E que você Presta atenção Eu acho que ali Como o pastor Del falou Era uma tentativa De resgate da identidade Aquele povo saiu De uma cultura egípcia E praticamente Mergulhado Dentro dessa cultura Egípcia Os remanescentes Da cultura judaica Que se intitulava A cultura de Deus O povo de Deus Estavam saindo Mas os seus filhos De repente Não estavam Com toda aquela orientação Sabe Então Quando se sugere Desde o início O enaltecer De Deus Se a gente fizer Um recorte sociológico Pode ser compreendido Também O enaltecer Daquela cultura Somos um povo Somos um povo Monoteísta Um povo que acredita Nesse Deus E nos manifestamos De tal forma Primeiro, segundo, terceiro, quarto E o quinto Da onde que vinham Os conselhos Bíblicos Os ensinos Sobre a fé Da família Porque era uma Era A expressão religiosa A expressão de fé Era a partir Ali da Da família Oral Era a tradição oral Era uma tradição oral Então as famílias Se reuniam Ao lado de fogueiras Ao lado daquilo Que tinha na época O que seria Para nós Hoje A mesa do jantar Sabe E ali E ali Entre aspas Liam a Bíblia Isso tem tudo a ver Isso tem tudo a ver Exatamente 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 Então Aquele Eu acho que Honrar pai e mãe Faz parte De todo esse compêndio De mandamentos Porque Era do pai e da mãe Que saiam As orientações Em relação A sua vida pessoal Como família E também Como um povo Eu acredito Num Deus integral E acredito Que os conselhos Dele também São Holísticos São integrais Também Então Um algo Algo que ele aconselha Não é bom Só para mim Ou só para minha família É bom para a sociedade Como um todo Então Todos esses dez Conselhos Eles fazem com que O indivíduo Viva bem Tanto individualmente Quanto coletivamente Respeitar o pai e a mãe Honrar o pai e a mãe É dar a ele A possibilidade O crédito De ouvir Sobre esse Deus Sobre essa crença E sobre essa tradição Por isso que era De extrema importância Esse mandamento Eu penso sim Que também Dentro dessa questão Quer dizer Aí eu vou Falar de uma maneira Mais Abrangente Atingindo Muitas pessoas Que estão agora Assistindo O antenado Na geral Que na verdade Eles passaram Quatrocentos Quatrocentos e pouquinho Anos Ali No Egito Teve um período Que foi a época Que José era governador Enfim Que era Era o faraó bom Eles tinham toda aquela Questão Mais familiar Mas Deus Quando manda Moisés Como libertador Ele Guarda Muita A questão Da família Porque aquelas Pragas Que foram Ordenadas Enfim Contra o Egito Com o juízo De Deus Para Na terra de Gozem Aqueles que Obedeciam Enfim Não eram Atingidos Por aquelas Pragas Na terra de Gozem Porém Eles passaram Quatrocentos e poucos anos E aí Filhos foram nascendo Enfim Pensa Pessoas foram nascendo E foram levando Trazendo muita cultura Daquela nação E eu acho que teve realmente Uma crise Tremenda Familiar Entre eles De pai Filhos e tal A ponto de Deus Precisar disso Dizer Olha Vocês precisam honrar Que é mais do que obedecer Talvez eles obedeciam Talvez eles até Acreditavam A questão patriarcal Como você colocou Mas honrar Saber do respeito E hoje Como disse aqui O pastor Rafael Trazendo para a nossa sociedade Hoje Eu sou pai Tenho três filhos A questão de honrar Saber que Através De uma questão Até de uma visão Até espiritual Que peso tem isso Sabe Hoje nós vivemos No meio de uma Sociedade Onde a família Cada vez mais É Destruída É diluída Dentro de conceitos De pessoas que vêm Às vezes O próprio estabelecimento Da família Está se deixando levar Então é importante Você ressaltar Que esse mandamento Que essa Enfim Honrar pai e mãe É importantíssimo Que nós não percamos isso Sobretudo nós Que representamos A Deus Representamos A questão Do que a palavra Que a Bíblia Sagrada Nos orienta Para que não Venhamos perder Esse caráter De Deus Que é honrar A família E ter ela Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente chega Já está na hora Do break A gente está estourando Mas vamos voltar Para falar um pouco Sobre isso Mas é interessante A gente ver Que Deus pega Um povo Que talvez Está perdendo Um pouco Da sua identidade E traz E começa a resgatar Estruturas Ou conceitos Que às vezes Tenham esquecidos E olha que importante Ele começa com ele Assim que vocês Têm que me enxergar Assim que vocês Têm que me ver Assim que vocês Têm que me adorar E assim que vocês Têm que se apresentar Gente Me tratar Depois dele Meio que Endireitar Como as pessoas Lidam com ele Ele fala assim Agora vou para o segundo Mais importante Depois de mim A família Ele vai Entra na família Isso daí A educação Que é diferente Da escolarização Perfeito Vamos tocar nisso No próximo bloco Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim